E uma última notícia, o Ministério da Saúde informou agora há pouco que investiga possível caso de novo coronavírus no município de São Paulo. Trata-se de um homem de 61 anos, residente na cidade e que traz o histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia, norte do país. Ele foi sozinho entre 9 e 21 de fevereiro. O paciente apresentou sintomas compatíveis com a suspeita da doença. Febre, tosse seca, dor de garganta e coriza e recebeu as orientações de precaução padrão. Ele fez exames preliminares e as amostras foram encaminhadas para a contraprova no Instituto Adolfo Lutz.